Música Vai pra trás minha linha Vai pra trás minha linha Vai ver essa caixa Vai ver a lenda Vai, mulher, dança Vai, afasta um pouquinho, fala Só mais essa, só mais essa, vai Vai Vai, Matos, vem a dançarina Pai é esse que não vai dançarina É assim Vai, atos, vem a dançarina Até a próxima E aí